Oi, meu nome é Eva, eu tenho 10 anos e eu vou cantar com a música Anunciação. Na bruma leve das poixas que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, no peito, no cabelo, no vento E o sol guardando nossas roupas no varal Na bruma leve das poixas que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, no peito, no cabelo, no vento E o sol guardando nossas roupas no varal Tu vem, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Após o anjo sussurrou no meu ouvido Eu não ouvido, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ah, ah, ah Talvez, talvez Eu já escuto os teus sinais Talvez, talvez Eu já escuto os teus sinais